Que para sempre seja um sentimento e que nunca deixes de sentir E que a eternidade seja uma lembrança e que nunca percas a memória E que hoje seja o teu maior presente Se existir um paraíso, eu sei que estás lá Mas eu sinto a tua presença, pai, eu sei que estás cá Seja lá onde isso for, guarda-me um lugar Mesmo que eu tarde a chegar, pai, aguarda-me ao chegar Meu maior medo não é a morte Meu maior medo é morrer e não ir para onde foste Não sei se pedi desculpas, adianta Não fui ao funeral, nunca visitei a campa A velha disse que estás muito sozinho Mas com o coração que tinhas, Deus deve ser teu vizinho A alegria deve ser tua vizinha E já agora, faz companhia à cota de ninha Já posso dizer, tem um pedaço do seu No meu coração não é um pedaço que é teu Eu disse ao ditafinha, liga pro teu velho Porque mesmo que eu quisesse, não posso ligar pro meu Pai, pai, onde é que estás, meu pai? Como é que estás, meu pai? Branca e enraiga, quem pai? Me diz como é o teu pai Teu pai, meu pai Me diz como é o teu pai Nosso pai Os anjos poderiam ter esperado um bocado O céu poderia ter esperado um bocado O paraíso poderia ter esperado um bocado Deus poderia ter esperado um bocado Deus poderia ter esperado um bocado Eu transformei o meu telefonema num verso Eu queria que os meus filhos me vissem a cuidar de ti Hoje os meus filhos me veem a evitar falar de ti Os teus netos não te conhecem O vento não limpa o pó Mau pai, nunca será bom avó Pedi tempo aos meus, pedi tempo aos seus Se eu fizer aos meus filhos o que tu fizeste aos teus Não terei paz, terei dor, terei guerra Pai que não fala com os filhos Sente o sabor do inferno na terra Ignoramos sinais, homens não são animais Vários fizeram feitos, mas poucos foram pais Não há dor maior para um filho Do que fazer o óbito de um pai vivo Me diz como é o teu pai Teu pai, meu pai Me diz como é o teu pai Nosso pai Os anjos poderiam ter esperado um bocado O céu poderia ter esperado um bocado O paraíso poderia ter esperado um bocado Deus poderia ter esperado um bocado Deus poderia ter esperado um bocado Antes de te levar de mim Antes de te levar de mim Eu gostei do meu filho Eu gostei do meu filho Sou o meu filho Eu gostei do 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 meu filho Obrigado.